A partir do dia 1º de julho deste ano, a adesão da nota fiscal eletrônica será obrigatória em todo o país Tema que causa preocupação entre os produtores rurais catarinenses Segundo o deputado Neudi Sareta, do PT, que utilizou a tribuna durante a sessão ordinária desta quarta-feira para discutir a nova determinação Segundo o deputado, ele não é contrário à implementação do projeto, mas alerta para o alto número de residências sem conexão à internet em áreas rurais do interior do estado A medida que determina o fim da emissão da NFP em papel, partiu do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS A evolução das questões eletrônicas e a nota fiscal eletrônica é uma dessas, a gente sabe que isto inclusive chegará ao meio rural Agora determinar já a partir do mês de julho a obrigatoriedade do agricultor emitir a nota fiscal eletrônica, na prática isso não tem condições Há problemas inclusive de conexão e você trata inclusive de cargas vivas Um caso prático, você vai carregar o caminhão de suínos ou de aves e não tem acesso à internet ou naquele momento não consegue acessar a internet O que faz com a carga? Descarrega de novo, fica esperando, sai sem nota, não pode sair sem nota Então nós temos problemas práticos que precisam ser resolvidos Antes de obrigar a nota fiscal eletrônica, é preciso possibilitar o acesso à internet a todos os agricultores Segundo o levantamento do IBGE, divulgado em 2022, entre os anos de 2019 e 2021 O acesso à internet na área rural saltou de 57,8% para 74,7% Para facilitar o processo de transição, a Secretaria de Estado da Fazenda instituiu um grupo de trabalho Composto por dirigentes da Secretaria de Estado da Agricultura, da FETAESC, do SENAR e da FECAM A Secretaria também planeja lançar um aplicativo de celular para emissão da nota Até o final de junho, os municípios poderão ceder blocos de notas fiscais aos produtores E o CONFAS não descarta a possibilidade de prorrogar o prazo de implementação A Secretaria de Estado da FECAM O que é isso?